O Rascaeta ficou no banco, eu acho que são coisas naturais do futebol, não tem por que criar polêmica ou falar desse modo. Mas creio eu que a gente tem muita qualidade ali na frente, a gente pode se movimentar. Eu parei do lado esquerdo, depois o Bruno foi para o lado direito, o Rascaeta por dentro, o Eute Ribeiro me movimentando também. Então eu acho que a gente tem muitas coisas para fazer, independente de quem jogue. Eu acho que o importante é que o Flamengo está bem, no último jogo que o Diego jogou titular foi 6x1, hoje conseguimos ganhar de 2x0. Eu acho que isso mostra a força do elenco do Flamengo. Mas o Luiz Henrique fez dois gols valendo, fez três, mas dois válidos, assumiu a artilharia do Carioca. Eu sei que você tem mais um jogo para tentar reverter essa situação, vai ficar essa briga? Nada, nada, eu quero ser campeão, sempre falei isso. Eu acho que a gente está se adaptando muito bem aqui no Flamengo, as coisas estão correndo como a gente queria. Então a gente espera continuar assim e domingo que vem, com muita umidade, muito trabalho, ser campeão. Gabriel, mas na prática, na sua opinião, o que é que muda com o Rascaeta em campo? A gente tem jogadores de muita qualidade, é difícil a gente falar o que ganha, o que perde. Eu acho que os dois têm características diferentes. Eu acho que o Rascaeta é um cara mais agudo, o Diego é um cara que segura mais a bola. Mas também tem uma qualidade que não precisa ser falada. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que criar opções, jogar de maneira diferente vários jogos e confundir o adversário, que é quem ganha somente a gente. Gabriel, pelo número de opções que o Flamengo tem, de jogadores mesmo, é normal um cara que de repente é um medalhão, é um cara que, enfim, é uma estrela ficar no banco? Eu acho que acontece, eu acho que eu já fiquei também quando eu cheguei, o Bruno ficou, o Rascaeta ficou. Eu acho que ele também não pensa nisso, nós não pensamos nisso, pensamos somente no Flamengo e bem. Quando ele entrou ele foi super bem, deu uma arrancada de que eu brinquei com ele, que o velhinho está bem ainda. Então eu acho que a gente tem que continuar assim, todos jogando em prol do Flamengo e domingo mais um grande jogo. Gabriel, qual a tranquilidade que essa diferença de gols dá para vocês também? Nenhuma, eu acho que a gente tem mais um jogo domingo contra uma grande equipe. Talvez seja um pouco mais difícil do que foi hoje, mas também vamos jogar em casa com a nossa torcida, tem gente que vai estar lotado o estádio, mas é respeitar a equipe deles, trabalhar bem durante a semana para domingo que vem chegar muito bem no jogo. Gabriel, o que você vai sentir com essa final Flamengo e Vasco, né? Na tua carreira agora, essa primeira final, decisão Flamengo e Vasco, como é que é sentir isso dentro do campo? Muito bom, muito bonito, dois grandes times, duas grandes torcidas. Eu acho um espetáculo muito bom para quem viu de fora, a gente também se divertiu muito em jogar, foi muito bom e a gente espera que domingo seja mais um grande jogo. Para os treinadores consagrados como o Flamengo, o trabalho do treinador de lidar com vocês todos, é difícil, né? Porque vocês estão acostumados a jogar o tempo todo. Não? Não, não é difícil não. Eu digo assim, na parte de comportamento, assim, tipo, manter vocês concentrados, não ficarem frustrados durante as partidas. Não, não é difícil não, todos jogam em prol do Flamengo, independente de quem jogar e quem entrar no segundo tempo, vai dar o seu máximo. Então, desse tempo que o Abel está muito tranquilo, muito confiante na gente, a gente também confia nele. E quem jogar vai dar sempre o máximo, quem entrar no segundo tempo também vai dar sempre o máximo e pode resolver o jogo para a gente. Quando você estava saindo de campo, eu vi que o Abel falou assim, vai sair você para entrar o Vitinho. Você falou assim, logo agora, treinador? Logo agora, eu quero logo agora. Não, todo mundo quer jogar, todo mundo quer fazer gol, mas eu acho que o importante mesmo é o Flamengo vencer. A gente venceu, independente de quem entra e quem sai, o importante é o Flamengo vencer. E como sempre falo, hoje eu vou para casa feliz porque o Flamengo venceu. Então, é continuar assim, trabalhar na abertura de semana, para domingo que vem a gente conseguir, com muita humildade, muito trabalho, ser campeão. Aí a palavra do Gabriel. Obrigado.